Olá! Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você vai conferir. O tenista gaúcho Rafael Matos está na final da chave de duplas do ATP 500 de Tóquio. União Corinthians e Caxias Basquete estreiam com vitória no Campeonato Sul Brasileiro, que está sendo disputado em Joaçaba, Santa Catarina. E ainda uma entrevista sobre o Teutofite, que acontece amanhã em Teutônia. Muito bem! Começando mais um TV Esportes, uma boa sexta-feira. E hoje vamos abrir o programa falando do tenista gaúcho Rafael Matos. No domingo, o Porto Alegrense vai em busca do maior título da carreira. Na final da chave de duplas do ATP 500 de Tóquio, torneio em piso rápido, que está sendo disputado na capital do Japão. Nas semifinais da competição disputada nesta madrugada aqui no Brasil, Rafael Matos e o seu habitual companheiro de duplas, o espanhol Dabi Vega Hernández, levaram a melhor sobre a parceria dos belgas Sander Gilly e Johan Vlicken. Dois sets a zero foi o resultado, parciais de sete, cinco e seis, quatro. Na grande decisão, no domingo, eles vão encarar o brasileiro Marcelo Melo e o norte-americano Mackenzie McDonald. Número um do Brasil e 34º no ranking mundial de duplas, Rafael Matos vive a melhor fase da carreira. Em 2022, o Porto Alegrense, de 26 anos, já conquistou cinco títulos, quatro deles ao lado de Davi Vega Hernández. No domingo passado, foram campeões no Sofia Open, na Bulgária. E com os bons resultados obtidos ao longo do ano, eles continuam na luta por uma vaga entre as oito duplas que vão participar da ATP Finals em Turim, Itália, que começa no dia 13 de novembro. Neste final de semana, acontece a primeira etapa do Circuito Sul Brasileiro de Bodberg, na Praia Mole, em Florianópolis, Santa Catarina. Essa é, pessoal, bom dia. Aqui é Marcelo Rocha, presidente da Confederação Brasileira de Bodberg, passando para deixar essa alegre notícia. Após dez anos, Florianópolis volta a receber uma etapa do Sul Brasileiro, um dos circuitos mais importantes do país. E ficamos aí na expectativa para a retomada e que todos possam curtir esse momento de grande alegria para o bodyboard de todo o Brasil. Na competição deste final de semana, a delegação gaúcha conta com a participação de 30 atletas. Podemos destacar o atleta profissional masculino Luciano Souza, atleta profissional feminina José Lânia Amorim e ainda Juliano Baltazar, atleta master, que sagrou-se campeão em sua categoria em etapa única no estado do Paraná no ano de 2019. Vou estar defendendo aí o Rio Grande do Sul, no Circuito Sul Brasileiro, para acontecer a primeira etapa agora na Praia Mole. Quero convidar aí a todos para estar acompanhando pelo Instagram da FGB, todas as baterias aí, acompanhando a equipe aí que vai estar defendendo o Grande do Sul nesse circuito aí. E a nossa equipe está muito forte e também muito organizada e bora torcer lá pelo bodyboard gaúcho. Maravilha! Bom, no sábado em Santa Catarina tem decisão pela Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano. Campeão estadual deste ano, o Santa Maria Soldiers carimbou o passaporte vencendo na semifinal o São José Estepôs por 21 a 14. Já para a conquista do título nacional inédito, os soldados terão pela frente uma conhecida pedreira, o Timbó Rex. Atual bicampeão brasileiro e pentacatarinense, o T-Rex venceu todos os jogos do BFA e vai disputar a final em casa. No Complexo Esportivo Timbó, no último confronto, em agosto, 49 a 3 para os Jurássicos, única derrota do time gaúcho na competição. Quem vencer decide a semifinal nacional, dia 22, contra Sorriso Hornets, do Mato Grosso, ou Lobo Vingador, de Belém do Pará. As duas equipes disputam, neste sábado, o título da Conferência Norte-Centro-Oeste. E no basquetebol, times gaúchos estrearam com vitórias no Sul Brasileiro Masculino de Clubes, que começou ontem na cidade catarinense de Joaçaba. Teve duelo super equilibrado na rodada de abertura, mas o União Corinthians de Santa Cruz do Sul conseguiu vencer na prorrogação o Pato Basquete do Paraná, por 79 a 77. Já outra equipe aqui do estado, Caxias do Sul Basquete, levou ao melhor sobre o time da casa, o Basquete de Joaçaba, por 79 a 58. Os quatro participantes se enfrentam em turno único, sempre com rodadas duplas. O campeão vai ser definido pelo número de vitórias ou saldo de pontos no confronto direto, caso haja tríplices empates. A competição termina neste sábado. A gente vai chegando ao fim com o TVE Esportes. Para entrar em contato com a gente, basta acessar o e-mail, o endereço que está aí na tela. Também pode assistir a gente no site da TVE, no Facebook ao vivo. A gente volta amanhã com o programa especial de sábado, tá bom? Ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri